A CIDADE NO BRASIL Mas vamos lá. Vou fazer algumas, não todas, a gente não tem tempo, então vou pedir para vocês escolherem as que vocês acham mais relevantes, são todas direcionadas para todos vocês, e que já façam as considerações finais ao respondê-las. Uma delas aqui, a mais bem votada, é da Natália Mazotti. Ela pergunta como se pode transpor as camadas de vieses, os vieses que as pessoas carregam, o público. Além de informar a versão correta, não seria necessário evidenciar também o próprio viés do leitor? Como fazer isso? Tem algumas questões, um grupo de questões também, sobre jornalismo local. Qual é o papel do jornalismo local, da imprensa regional, nesse combate à desinformação? Tem mais de uma sobre isso. A gente tem também uma situação que a gente está enfrentando no Brasil, e não só no Brasil, em outros países, que um governo ativamente busca desacreditar a imprensa e a ciência. Uma autoridade, uma voz de autoridade. Como lidar com essa situação também? E quanto a gente pode colocar na conta também de governos autoritários e figuras autoritárias? E, para finalizar, também, como que... Acho que é uma questão até mais direcionada para a Thay. Tem algumas questões sobre como vocês medem o alcance, como você sabe que você está chegando no público em relação àquilo que foi disseminado. a taxa de disseminação versus a informação correta. Como que você vê isso? E como que a gente evita reforçar as fake news quando está divulgando essas checagens? Vocês deixam... O Vitor fez essa questão. Vocês deixam de checar notícias ou usar termos, como o kit gay, por exemplo, esses termos que pegam, que tornam as fake news populares? Ou vocês não pensam dessa forma? Então, por favor, vocês puderem fazer as considerações finais e responderem na medida do possível. Pode começar da Alexis, por aqui. Obrigada. 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 Então, eu queria abordar muito a questão sobre o que o papel e o regional jornalismo é em fighting misinformation. E, na verdade, foi feito em 1940, de Karl Losserfeld, falando sobre como pessoas são persuadidas para mudar suas minds. E eles determinam que é muito often um dois-step process. O primeiro é ser exposto a informação que você é capaz de aceitar que você é capaz de aceitar como nós aprendemos de Jonathan earlier. Há várias variáveis em o que faz a informação credibilidade, como a source, etc. E a segunda é a ver é de alguém que você tem como um amigo ou um amigo. E é apenas por esses dois-se que alguém pode mudar sua mente. Então, eu acho que local jornalistas, regional jornalistas, têm um papel importante para fazer aqui porque eles estão mais perto para a comunidade que eles estão tentando persuadir, que eles estão tentando informar e educar. E eu acho que o mais que você pode ter, até mesmo hiperlocal, você realmente gete a conhecer sua reporters, conhecer a neighborhoods e a comunidade líderes, a melhor chance você tem de persuadir a comunidade líderes e de persuadir a pessoas. Então, eu acho que é acelerada a process o mais local que você é. E eu também quero agradecer você por convidar você aqui. Só para acrescentar um ponto do que a Alexis acabou de dizer aqui, um slide que eu não mostro para vocês, demonstrou que em México, quando tem homicídios antes da eleição, que mostram uma violência que o governo não pode controlar, o prefeito não tem custo para o prefeito. A única circunstância em que tem custo para o prefeito, diz um custo eleitoral, é quando tem mais unidades da mídia local, acima de 20, 30 jornais ou canais de rádio ou televisão, tem um custo eleitoral para ele. Porque precisa essa discussão e essa diversidade de fontes para deixar mais crivo, mais discutido e mais claro para todo mundo o que está acontecendo. Então, não é simplesmente uma voz que é necessária, é uma diversidade de vozes de vários tipos e com conhecimento e credibilidade local que são essenciais. Então, acho que é importante não fazer uma coisa potencialmente arada até centralizar todo o nosso fact-checking e divulgação de notícias. O local tem mais credibilidade, tem mais capilaridade, então, às vezes, temos que resistir a essa centralização. mais um outro comentário sobre a primeira pergunta, sobre como mudar os viés dos eleitores e melhorar a capacidade de processar e interpretar os dados. provavelmente não é o trabalho de vocês, mas eu acho que o que a gente precisa fazer é um desafio, é uma tarefa de longo prazo. Não é simplesmente melhorar o nosso conteúdo, a nossa produção de informação. É uma campanha de informação, de educação do longo prazo que vai... Vou usar o metáforo de uma vacinação, que se a gente toma no ensino fundamental, no meio, a entendimento dessas estratégias políticas, dessas desinformações, dos riscos dessas redes sociais em eco-chambers e tudo isso, eu acho que tem pelo menos uma oportunidade para vacinar eles contra o risco. Mas também temos que criar fontes de informação mais crivo. E isso, a credibilidade varia bastante para cada pessoa. Então, de novo, diversificação é importante. Mas a reputação é a coisa mais crucial. Então, organizações como os Fatos e os outros estão estabelecendo uma reputação que vai servir para o futuro. Mas a reputação é sempre fraca. Então, sempre temos que fortalecer e gerar outras fontes de credibilidade para resistir a essa desinformação e gerar alternativas que um grupo mais amplo de pessoas podem entender. Sobretudo, pensando em contextos sociais bem diferentes. No contexto de Acre, por exemplo, é bem provável que, se não temos interação com o governo, com a mídia nacional, precisaríamos de uma outra forma de comunicação e... comunicação com... nas termas que eles entendem lá e com os riscos e os medos que eles têm nos contextos locais. Então, respeitando o contexto social e gerando várias formas de comunicar é uma tarefa para o longo prazo e uma tarefa da sociedade civil, não simplesmente do governo, eu acho. Muito obrigado também. Obrigada, Vânica. E aí, antes de passar, tem perguntas específicas para você sobre o autoengajamento naqueles hoaxes bizarros, naquelas histórias que são claramente fake, pelo menos da nossa perspectiva. Você acha que vem de gente que acreditou naquilo mesmo ou de gente que está amplificando, dizendo, olha que bizarro o que esses malucos estão dizendo? E uma outra sobre experiências no sentido pedagógico, sobre como ensinar e desconfiar que uma notícia é falsa. Tem algo em escolas que você tem visto? Acho que você me fez umas cinco perguntas que eu daria uma palestra. Sim. culpa dele. É porque são complexas. Vou tentar ser o mais breve possível. Com relação ao engajamento e como a gente mede o engajamento, como a gente fica sabendo, metodologias que a gente desenvolve para combater a desinformação. O Os Fatos é um desafio, na verdade, para qualquer equipe de checagem determinar quando é o momento de checar determinada desinformação. Às vezes, você acorda de manhã, você tem um post que, pelos nossos monitoramentos, nossos dispositivos de monitoramento são baixos engajamentos, sei lá, 300 compartilhamentos. Vai lá. Isso, para a metodologia o Os Fatos é um engajamento muito baixo. Corre o risco de a gente checar aquela determinada desinformação e amplificar. Então, não vamos fazer. Mas pode ser que, dali a duas horas, tenha 3 mil compartilhamentos. 30 mil compartilhamentos. Depende. Então, a gente tem, a gente estabelece uma espécie de parâmetro mínimo que está em torno dos 5 mil compartilhamentos hoje, que é um valor que... 5 mil é baixo, mas é um valor suficiente para ter impacto para as pessoas que consumiram aquilo. Lembrando que o Os Fatos tem uma parceria com o Facebook de checagem. Então, a partir do nosso trabalho, o Facebook informa as pessoas que compartilharam uma peça de desinformação diretamente nos seus desktops e celulares, de modo que a pessoa que compartilhou a desinformação também tem acesso à informação corrigida. O que a pessoa vai fazer com aquilo já são outros 500. Então, essa é mais ou menos a metodologia que o Os Fatos aplica, dependendo, evidentemente, do dia, do momento da discussão, do que está acontecendo. O noticiário está superacelerado e, às vezes, a gente sabe que alguma coisa que ainda está pequena vai viralizar dali a duas horas de maneira muito mais acelerada do que algo que tem, vai lá, 8 mil compartilhamentos, 10 mil compartilhamentos, não sei. Com relação... Ih, meu Deus! Educação. O Os Fatos não tem braço de media literacy por várias questões. Primeiro, porque eu acho que isso é é uma questão de advocacy e o Os Fatos... O Vasco? Meu Deus! O Os Fatos... O Os Fatos tem... É uma empresa de informação, faz jornalismo, que é muito diferente de advocacy, pelo menos é o que a gente acredita. Então, o Instituto Palavra Aberta está com um projeto incrível e acabou de estabelecer, eu acho, essa semana uma parceria com a Secretaria de Educação de São Paulo, do Estado, para desenvolver disciplinas que, pelo que eu entendi, não serão obrigatórias, mas de leitura crítica de mídia, enfim, em mídia, quando você fala, não é só saber o que é distinguir, o que é reportagem de opinião, é saber o que é cinema, documentário, propaganda, influencer no YouTube, publicidade, enfim, é tudo que você consegue pensar sobre informação e comunicação juntos. Eu acho que é muito mais efetivo a gente trabalhar isso no sentido de política pública do que desenvolver cursos ou livros e manuais que vão ter um alcance limitado, embora sejam importantes, mas a área de educação e de formação de leitores críticos tem que ser feita, é um problema social e de escala grande e uma escala que só o governo pode resolver. Tem mais alguma pergunta? É isso? É isso, gente. Perguntas que houverem, a equipe do Oxfatos está à disposição. e eu só queria deixar... A gente faz... A gente tem uma newsletter premium do Oxfatos, que é para os leitores do Oxfatos Mais que assinam o Oxfatos por 20 reais por mês, que toda semana, toda sexta-feira, corre e traz sempre alguma análise sobre o cenário de desinformação, soluções, como a gente empacota o nosso conteúdo, como a gente faz as nossas reuniões de pauta, enfim. Então, muitas dessas dúvidas são sanadas ali e a gente tem um canal direto de comunicação com vocês nas redes sociais. Então, é isso. Muito obrigada, Thay. Eu gostaria de agradecê-los muito por terem aceito o convite, compartilhado com todo mundo o conhecimento de vocês. A gente já está chegando ao fim, acaba rápido, infelizmente. Queria agradecer demais também os nossos parceiros. o Google News Initiative e a ESPM, que nos acolhe também. A Brage, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, o Volt Data Lab, a Python Software Foundation, o Café Arte, o Consulado da Alemanha aqui em São Paulo e o Columba Global Center. Muito obrigada a todos vocês por viabilizarem a conferência. Queria dar um grande agradecimento também para a equipe da Escola de Dados, o Adriano Belisario, a Isis Reis, a eterna fundadora Natália Mazotti, que veio de Stanford. Foi incrível. Também a equipe da Open Knowledge, que viabiliza o operacional e tudo mais. A equipe de produção, a Natália Moura e toda aquela equipe maravilhosa que estava aqui. Salva de palmas. Foi incrível. Tudo fluiu muito bem. A ESPM também, os técnicos, a equipe da alimentação, os nossos palestrantes todos que fizeram os workshops. Uma salva de palmas também para todos vocês. recadinhos da paróquia. Alguém esqueceu uma chave? É um pendrive. As duas coisas juntas. Um pendrivezinho vermelho. Está com a equipe de produção. Aqui com a Isis. A gente lançou aqui o Fórum de Jornalismo de Dados. Então, a gente já tem grupos, mas no grupo a gente fica discutindo lá e o pessoal traz dúvida técnica e nem sempre a gente consegue acompanhar e responder. E lá fica sistematizado. É muito legal por causa disso. Cria um repositório de conhecimento, tipo um stack overflow do jornalismo de dados. Então, vamos fazer acontecer esse fórum. Se vocês puderem usar, compartilhar, vai ser incrível. A gente tem também um programa de membros da escola. Esse programa foi aberto agora no crowdfunding e também na inscrição do CODA. ele vai ser reaberto também frequentemente para entrar. Tem vários benefícios, entre eles uma newsletter incrível que a equipe da escola faz, que vale muito a pena mesmo. Desconto em cursos e tudo mais. A gente tem o Cerveja com Dados, que acontece em várias cidades. Se vocês tiverem interesse, inclusive, em promover encontros como esses nas suas cidades, por favor, falem com a gente. E se vocês quiserem saber os próximos, a gente está armando aqui. O marco do Google também está nos ajudando a viabilizar aqui de São Paulo para encerrar o ano. E a gente também queria agradecer os bolsistas que tiveram apoio com o Google News Initiative, que puderam participar. Pela primeira vez, a gente fez uma experiência de cobertura colaborativa com esses bolsistas. E, se vocês quiserem também compartilhar conteúdo sobre a conferência, por favor, marquem a escola e a gente amplifica esse conteúdo. Vai ser muito bacana. E hoje tem bar também. Pediram para avisar? Oi? Já é, já grito. Já foi. Hoje a gente tem o bar. Também procurem a gente para saber onde é. E... Fiquem bem. Fiquem bem. A gente está... Eu quero que todo mundo saia bem daqui. Hoje é domingo, amanhã é segunda, tem trabalho. Muito obrigada a todos e um grande abraço. Aplausos. 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 Aplausos.